Portanto, sou a Cristina Mata, vivo aqui em Cascais. Sou, portanto, utente do nosso Centro de Dia da Junta de Freguesia de Cascais Toril, do qual é presidente o Pedro Moraes Soares. Só tenho eu, e penso que toda a gente, a dizer bem. Tenho sido uma pessoa impecável agora no confinamento. Antes do confinamento, a mesma coisa. O centro funciona muitíssimo bem, com várias atividades. Temos ginástica, temos inglês, temos italiano, história, pintura, trabalhos manuais, muita, muita coisa. Ela é uma pessoa muito atenta connosco, faz imensos passeios também para divertir, passear os utentes. E agora, o confinamento tem sido excelente para saber de nós, telefona. Estão sempre a telefonar para saber se precisamos que vá buscar artigos de merceria ou farmácia, qualquer coisa que seja necessário. Ele, de facto, é uma pessoa impecável, muitíssimo boa pessoa, muito amigo de todos nós, muito preocupado, o que eu acho que é importante, porque chegamos a esta altura da vida e sentimos-nos sem querer, um bocadinho sozinhos. E não quer dizer que sejamos desamparados, não será o caso de toda a gente, mas pronto, uma vez que estamos sozinhos, também nos sentimos um bocadinho mais desamparados. Mas, pronto, sabemos que podemos sempre contar com o centro. Tenho uma assistente social excelente, que é a Dra. Isabel. Todo o resto do pessoal são pessoas muito, muito, muito simpáticas e muito boas connosco. Portanto, eu acho que o Pedro Moraes Soares que mantém tudo para continuar a ser um presidente, como deve ser, e à nossa altura, e à altura do Cascais de Toril.